Música O governador Tarso Genro participou hoje em Montevideo da nona reunião de alto nível da Agenda Bilateral Brasil-Uruguai. No encontro que teve a presença do presidente José Mujica, foi assinado um convênio de financiamento para obras de saneamento na fronteira de Aceguá. O governador Tarso Genro assinou nesta quarta-feira, durante a nona reunião de alto nível da nova Agenda de Cooperação Brasil-Uruguai, o convênio de financiamento do Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul para o primeiro projeto binacional de saneamento na fronteira entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai. O acordo foi assinado na série do Rio Grande do Sul em Montevideo. Um projeto binacional que vai se tornar um paradigma para todo o processo de integração do Mercosul, levando em consideração que as questões ambientais não usam passaporte, elas passam de uma fronteira para outra, sem a menor, sem cerimônia. Portanto, é um evento extraordinariamente positivo e exemplar. O acordo assinado aqui em Montevideo vai beneficiar cerca de 3 mil milhas de uruguaios e brasileiros, com rede de coleta e posterior tratamento do esgoto. Essa parceria entre o Brasil e o Uruguai é inédita na história das relações bilaterais entre países vizinhos. O projeto binacional de saneamento urbano integrado, Aseguá-Aseguá, foi elaborado pelo governo do estado, em parceria com a Agência de Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim e com o Ministério da Integração Nacional. Do valor total de 7,7 milhões de dólares, 5,6 milhões de dólares serão exportados pelo FOSEM, o Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul, e o restante será custeado pela Corsã e pela Estatal Uruguaia. Isso traduz uma profundidade do processo de integração e uma capacidade que estão tendo nossos governos de enfrentar, a partir desse instrumento poderoso que é o FOSEM, as diferentes assimetrias que existem entre os nossos países. A produção de queijo em pequena escala vai ter novas regras para facilitar a comercialização. Elas vão valer para quem produz até 250 litros de leite por dia e não usem matéria-prima de terceiros. Produzir queijo, mas ser proibido de comercializar. Esta é a realidade da maioria dos produtores gaúchos, devido à falta de regulamentação de microqueijarias. Atualmente, o pequeno produtor rural está submetido às mesmas normas de grandes indústrias. Seu Edmundo, por exemplo, resolveu produzir o laticínio somente para a família. Se vende para algum vizinho, é consumo da família. A produção de queijo não é a atividade principal destes trabalhadores rurais. O que não haveria necessidade de certas exigências por parte da fiscalização? Há uma preocupação muito grande do agricultor, para que ele consiga comercializar a sua produção dentro da formalidade. Porque para ele acessar mercado, ele precisa estar formal. Vender para o vizinho, para os parentes, chega em determinado momento que isso não chega para a sua renda familiar. O último censo agropecuário do IBGE aponta que só no Rio Grande do Sul existem cerca de 19 mil agricultores que produzem o queijo. E somente 7 mil deles comercializam. Para termos uma ideia, são queijarias que nós encontramos no estado do Rio Grande do Sul, de 12 metros quadrados, 20 metros quadrados. São produtores, agricultores familiares, que têm 6 vacas, alguns têm 15 vacas, e produzem por dia alguns 60 litros de leite. São 6 quilos de queijo por dia. Para mudar esta realidade, uma nova portaria está sendo formalizada para as microqueijarias. Dentre as mudanças, se dispensa agora a exigência de um laboratório de análise. Como ele é um estabelecimento para a produção de queijo, esse produto aí, matéria-prima própria, sendo ela do agricultor familiar, ficaria dispensado de um laboratório. Essas análises poderiam ser feitas na própria sala de processamento. Não há necessidade também de uma sala de higienização de materiais. O tempo de processamento, ele é bastante pequeno. E no momento que termina o processamento, esse agricultor poderia fazer, na mesma sala onde está sendo processado, a higienização dos seus materiais. A renda que a gente pode ter faz diferença, né? Se existisse uma produção que a gente pudesse vender, era mais uma renda que a gente podia obter no interior. Mais de um quarto dos porto-alegrenses tem pressão alta, percentual maior que a média nacional. E uma de suas causas é o consumo excessivo de sódio. O fator se tornou um problema de saúde pública, não apenas aqui, mas em todo o país. O que a gente não adora sal, abusa, ingere em média 12 gramas por dia. O dobro do recomendado. E quem cuida disso? Serei hipertenso? Não, graças a Deus. Ainda não sou. Espero não chegar lá também, né? Ai, consumo. É salgadinho, é no almoço, eu gosto de comida bem inteira. O Ministério da Saúde fez acordo com a indústria alimentar para baixar consideravelmente o sódio de plantidos e laticínios. Dessas delícias do lanche. Eu não costumo comer muito assim, mas tem dias que eu gosto de comer bastante salgados, pastéis e eu gosto mais salgado, prefiro salgado que doce. Um dos principais, talvez o principal problema de saúde no mundo contemporâneo e no Brasil é a hipertensão, a pressão alta, que é um dos grandes fatores de risco para derrames, doenças do coração e dos rins. Então, com esse acordo de redução de 68% na quantidade de sal, principalmente nos alimentos que são industrializados, aí é uma grande fonte de sal que nós podemos reduzir. Então, em 2020, nós caminharemos com um grande processo no manejo dessa condição que é muito importante, que é a hipertensão arterial. Em Porto Alegre, uma em cada quatro pessoas é hipertensa. Culpa também do churrasco? O problema da humanidade é a comida industrializada. É nesse tipo de alimentos que estão embutidos, que o consumidor não vê, a grande quantidade de sal. O gaúcho pode seguir comendo seu churrasco de uma maneira controlada. Churrasco é um evento, que a gente não come todos os dias, mas todos os dias nós estaremos, se não mudarmos a nossa maneira de alimentar, comendo alimentos industrializados, onde existe dentro, embutidos, ou junto com esses alimentos, uma quantidade de sal. Uma reunião esta tarde, na sede do Ministério Público do Estado, tentou resolver um impasse criado entre FEPAM e o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Porto Alegre. A ideia era acertar itens do Termo de Ajustamento de Controle, referente ao Projeto Integrado Socioambiental, o PISA. Na reunião, foi dado um novo prazo para técnicos da FEPAM e DEMAI realizarem estudos técnicos que envolvem o Guaíba. Essa é uma das condições para a realização do Termo de Ajustamento e Conduta. Tem muitos aspectos muito dedicados mesmo na questão técnica e é preciso que ocorra um consenso por parte dos técnicos do DEMAI. Alguns dados do DEMAI já tem, outros ainda não, então é necessário agora que os técnicos dos órgãos possam se reunir e ter uma conclusão. O Termo busca solucionar o impasse entre DEMAI e FEPAM, que atrasou o início das operações da estação de tratamento de roto Serraria, que está pronta desde fevereiro. A FEPAM autorizou que a tubulação avalia a 2,6 quilômetros, Guaíba adentro, mas o DEMAI solicitou a redução para 1,6 quilômetro. Vai tratando, vai monitorando e vai... Bom, qual é o impacto que está causando? Se são os impactos que são compatíveis com os estudos que nós apresentamos, tudo bem, entendeu? Está de acordo. Se por acaso alguns desses parâmetros ultrapassarem os limites impostos pela licença, nós vamos ter que apontar a FEPAM o que nós teremos que fazer para alinharmos esse parâmetro. Esse monitoramento, a calibração do modelo, paralelamente à operação da estação, é que vai nos dar uma resposta técnica, objetiva, então, com segurança, de qual a extensão do emissário é realmente necessária para garantir um benefício total para o Guaíba, mas também um benefício lá para a zona sul. Assista no próximo bloco. Informações da Feira do Livro de Porto Alegre, direto aqui da Praça da Alfândega. Legenda Adriana Zanotto